Esta rotina apresenta o informativo de rendimentos mensais da empresa. Os relatórios podem ser impressos de acordo com os filtros de seleção. Clique em consultas, relatórios, vamos para operacionais. Nós temos vários relatórios, os cadastrais, gerenciais e os operacionais. Iremos para o informe de rendimentos mensais. Eu informo a data inicial, clicando no botão calendário. Bem como a data final. Estes campos são de preenchimento obrigatório. Se eu quiser que o endereço do beneficiário seja impresso no verso, eu marco esta flag. Taxa de ocupação, diária mensal, receita de hospedagem, taxa média de consumo. São facultativos. Eu tenho um hotel, que eu posso, como venho, marcado pelo flag. Todos. Mas se eu quiser somente um específico, eu clico no só o escolhido. Mas vou deixar como default todos. Pressiono o botão confirmar. O relatório ou o informe, como preferir. Vem com a data de hoje, o ano, a cidade. A pessoa responsável que irá receber é o Ayrton Mota Dandas, a unidade. E o aluguel fixo, aluguel variável, imposto de renda, cota, receita líquida do subimento do aluguel, distribuição de lucro e o líquido a receber do aluguel e lucro. E aqui nós temos uma cópia do mesmo, o hotel, a qual o... Esse proprietário tem a sua unidade habitacional. Aqui nós temos também o endereço. Como já foi falado em outros vídeos, nesse botão eu tenho como ampliar a largura da página, visualizar o tamanho natural, visualizar a página inteira. Então aqui eu manipulo como eu quero que este informe apareça. Botão imprimir, salvar ou imprimir em PDF, salvar, abrir uma pasta, enviar por e-mail e aqui o botão zoom, que eu aumento ou diminuo o tamanho do relatório. E tem os botões navegar na página. Agora para a primeira página, página anterior, e aí eu tenho todas as pessoas que possuem alguma informação. Aqui é uma variável, isso aqui já é outro domo de uma unidade habitacional com suas respectivas informações. E assim vai sucessivamente. Se eu quiser ir para a última página, retorno, a anterior, o aluguel, esse proprietário tem um aluguel fixo de 200 reais, o aluguel variável, nada de imposto de renda a deduzir, nem cota extra, valor líquido a receber, distribuição de lucro não há, e o valor líquido a receber. Aqui eu tenho o botão ir para a página, não preciso ficar clicando de página a página, eu insiro um número qualquer, ele virá automaticamente a página que eu inseri. Então é uma maneira mais rápida, mais ágil de navegar por esse relatório de 50 páginas. O botão replicar, eu tenho uma cópia do relatório, onde eu posso ver com mais exatidão, uma comparação mais detalhada de um para o outro. Ficamos por aqui e até a próxima!